A gente começou muito bem o jogo, a gente começou pressionando, começamos em cima do time do Vasco, a gente acabou que perdemos algumas oportunidades, a gente podia terminar o primeiro tempo com 2x3x0, mas acabou que não aconteceu e depois no segundo tempo inverteu tudo, uma situação totalmente diferente, a gente acabou recuando muito para poder marcar eles e não conseguimos sair, até porque depois que o Galhardo entrou, acabou mudando a função tática deles, a gente não conseguiu se adequar rapidamente, acabamos perdendo o jeito de marcar, eles fizeram o gol e acabaram nos pressionando bastante, então a gente sabe que a gente errou, a gente sabe que a gente precisa melhorar para que a gente possa no próximo jogo já poder vencer. Dois gols e uma derrota e um empate, né? Trocaria com certeza a vitória pelo gol, eu acho que o mais importante é a gente estar vencendo, estar somando pontos, não foi todo ruim, lógico que com as circunstâncias do jogo a gente acabou empatando, o torcedor não gostou, a gente também não gostou do empate, mas como eu falei depois no final do jogo, o mais importante é você estar somando os pontos, o Campeonato Brasileiro é muito longo ainda, tem muita coisa para acontecer, o ano passado foi muito diferente, a gente começou como líder do Brasileiro, depois tivemos uma situação muito complicada no meio do campeonato, então tem muito campeonato pela frente, a gente confia muito no trabalho, a gente confia muito nos jogadores que aqui estão, a gente sabe que o campeonato tem muita água para rolar ainda, então é ter cabeça no lugar, sabendo que tem muito campeonato pela frente, a gente pode fazer uma boa campanha.